Como é que é uma lotinha do Youtube, daqui é Alex, deixeira para mais um vídeo E, e, manos, eu começo assim já, porque eu já estou aqui a ver uma coisa Eu já estou aqui a ver uma coisa engraçada Eu já estou aqui a ver uma coisa engraçada Eu recebi os prémios hoje, como toda a gente do Do Squad, do Squad Battles, mas Vocês vão a ver aqui no Squad Battles, eu fiquei gol de 2 O gol de 2 só traz 2 packs Então, como raio Este foi o pack de abertura da Waybap Estes 2 sonhos que vêm, de onde é que vem este pack? Mano, juro-vos que não sei, de onde é que vem este pack? Não interessa, é mais um para abrir, mas Vamos começar por este, este aqui, vai sair ainda o Walkout, que eu sei Exatamente, olhem para isto, pessoal, vai ser o Walkout Face-C Não interessa Vale aí umas 200 mil coins Pois, 200 Não há nada de jeito, eu vou guardar, porque às vezes pode dar jeito de um bronze E agora temos pack de jogadores ouro prime Premium, aliás Ouro prime, não é? E este Este é tudo ouro, tudo raro Opa, vamos começar pelo 12 Não é? Não traz só os jogadores, não é? Portanto, vamos ver Ora, é raro Não é placar Portanto, é um ouro normal Ouro normal, ouro raro normal, é isso que eu quero dizer sempre Manos, ok? Ai, e ai, e ai Olha o Fellaini Bosta Isso, o Anseldi ainda joga a bola E o Fellaini e tem ganhos para fazer Balos alguma coisa? Ah, e este vale, este ainda vale Porque estas cartas normalmente, este ainda vale Vá lá Pronto, manos, é isto É isto, é uma vergonha É uma vergonha, e ai Dois jogadores De ouro Três raros Quatro ouro Vamos começar por este E ai Por favor, e ai Por favor Um Pelo menos um placarzinho Não é nada Olha, dá jeito Dá jeito, dá jeito Ruben Eves Dá jeito, dá jeito Dá jeito, não vou dizer que não Não vou dizer que não É uma carta cara Mas dá jeito O Ruben Eves, então não dá Pena mover-se com uma cadeira de rodas Mas, está-se bem E este Não vale nada Eu gosto sempre de ir ver os de pratas Porque as vezes há surpresas Às vezes Às vezes há surpresas Bom, eu não disse Por que é que isto está assim? Deve ser algum SBC Ou então porque há poucos no mercado Não sei, mas Vamos lá ver se ele pinta por 3 mil Mas é o que eu digo Quando eu vejo assim Ponho sempre 2 mil e 900 3 mil Vocês estão a virar a mal e a mear Porque sim, está a conversar com o ar Pronto, aqui nada Aqui nada Sabem que as vezes Por algum SBC Pode ser que pinte Este vamos pô-lo ao preço do mercado O que é que se deve fazer? Pronto, o resto fica Not bad E aí? Malta, desculpem agora Aqui é o meu sellout time Manos, temos aqui a parceria Com um Xbet Manos, vocês Basta clicarem no link E já estão a ajudar Se forem menores de 18 anos Não apostem Manos, basta só clicarem no link Cliquem e fechem Que já estão a ajudar As pessoas que quiserem apostar Manos, vocês não um Xbet Vocês podem apostar em tudo E-sportes, futebol, handebol Bilhar Handebol Volleyball Basketball Naquilo que vocês quiserem Manos, têm diferentes métodos de pagamento Têm diferentes métodos de depósito E de levantamento Vocês podem apostar Também têm casino online Manos, têm tudo e mais alguma coisa E a Bet A 1xbet É uma das mais rápidas A fazer a transferência Para vocês Ok, manos Faz favor Quem quiser ajudar Cliquem em força Aí no link em baixo Basta só clicar Ok Isto vai estar em alguns vídeos Manos Porque foi o contrato Que eu fiz com eles E Cliquem só no link Aí em baixo Que já vão estar a ajudar Ok, manos Quem quiser registar Lembra-se Tem que ser maiores de 18 anos Quem puder Quem não puder Não interessa Basta só ajudarem Ok A clicar no link Aí em baixo Muito obrigado Fiquem bem Por favor Isso vai ser raro Não é? Ai? Oh manos Não há nada Amigos Oh Uma cartinha O Sidney Do Benfica Manos Eu estou com a camisa Ao lado do Porto Ao menos Davas-me Sei lá O Maxi Não, não Já não é do Porto O Renzo Sarabia Agora o Sidney Ex-Benfica Mano Tristeza Pronto Está bem Vale mil cones E não sei o que E é da Liga Espanhola Para ter atrativas Pronto Podias-me ter dado Dois destes E aí Eu já não me importava Eu acho que a E aí Este ano Quero A força toda É que eu faço Uma equipa Da Liga Espanhola Quero Só me calham Os jogadores Da Liga Espanhola Pimba Três Quatro Quatro jogadores Da Liga Espanhola No mesmo pack Vocês não se acreditam Buscalha-me o Guilherme Olha se fosse uma cartinha boa Para SBCs O nosso herói É a minha merda Não é É listar a BCPint E pronto Manos É isto Foi isto O nosso pack opening Foi isto O nosso pack opening Vocês digam-me aqui Por favor O que é que vocês mudavam Eu sei o que é que eu mudava Eu metia o Anze Lenders Estava fixe Pronto Não dá para meter o Anze Lenders Porque eu sou pobre Portanto Digam-me aí Manos Eu estou a pensar em comprar O Willian Para aqui O Willian do Chelsea Por exemplo Se bem que eu dou muito bem Que eu dou o fio Para aqui Não sei o que é que eu vou comprar E aqui também gostava de mudar Mas no entanto Também é complicado Portanto Digam-me aí em baixo O que é que vocês querem Que eu O que é que vocês acham Que eu devo mudar Tenho ali 30 mil coins Vamos receber aqui No mínimo Eu diria Ok Vamos receber aqui Entre 39 mil A 52 mil moedas Portanto A vermos ficar aí Mais os jogos que eu fizer Vamos pelos 39 69 75 mil moedas Mais ou menos Digam-me aí O que é que vocês acham Que eu devia comprar Mais ou menos Ok Até quinta-feira Porque eu depois quero ver Se Entro no primeiro Division Rivals No primeiro Foot Champions Maltinho Obrigado a todos Que estiveram aí Espero que se tenham divertido E não se esqueçam Que isto sem vocês Não tem graça nenhuma A continuação Obrigado por terem assistido E fiquem bem maltinha Ave Ave